Fala galera, seja bem-vindos novamente ao canal do 2john, estamos hoje aí pra mais um vídeo da série 2john Fight E o jogo da vez é o Street Fighter 03, na sua versão para o Sega Saturn E nós vamos jogar novamente com o nosso controle arcade Estão preparados? Então vamos nessa E vamos escolher o grill Ah, mais delicioso Essa versão tem gráficos sensacionais Ela faz uso do cartucho de 4 mega de RAM E com isso ela consegue ter gráficos perto do cartucho do cartucho Melhor até em alguns aspectos Lembrando que essa versão tem todos os extras que já tinham na versão do PlayStation E mais uma surpresinha Ela faz um contra dois inimigos da máquina Ao mesmo tempo Essa versão permite que você não só jogue com duplas certas, mas também com a dupla que você quiser Isso é muito legal Isso só é possível graças ao cartucho de RAM Que permite esse armazenamento de várias informações diferentes Coisa que não era possível no PlayStation 1 Então ali ele tinha que jogar com personagens com golpes E movimentos e, digamos, até gráficos, né? Do personagens mais parecidos Pra poder economizar a memória Pra poder conseguir jogar De dois contra um No modo dramático Essa versão já não tem esse problema Tirando isso, né? São, assim, três animações que são melhores E pra mim essa é a melhor versão que tem no jogo do PlayStation 0-3 Primeiro por causa do controle, né? O controle do Saturno Sai O controle do Saturno, ele nativamente, ele tem seis botões Três socos, três chutes Na parte de baixo, mais os dois LR, né? Pra extras Essa versão ao contrário do Vampire Saber Ela não tem o old tão rápido Mas não é tão lento também Ela é melhor do que o PlayStation 0-3 Mas Por se tratar de um jogo bem mais pesado Talvez, né? Não sei Provavelmente O old é maior É maior do que o do Vampire Saber E... Marvel vs. Chris Marvel vs. Chris E praticamente não tem old Esse jogo do Saturno 0-3 A gente vai ter 0-3 Foi um dos últimos jogos lançados pela Capcom do Saturno Foi lançado em 1999 Foi lançado em 1999 Se não me engano Foi uma grande surpresa Quando ninguém já tava esperando mais nada pro Saturno A Capcom aparece com Street Fighter 0-3 Que é também um dos últimos jogos da CPS 2, né? Da placa CPS 2 da Capcom E ela fez essa convenção linda pro Saturno Hahahaha O botãozinho falso Mas já fez Bem do lado aqui É um jogo que eu gosto bastante E... Costumava jogar bastante pros meus amigos É um jogo que eu também jogo até hoje Eu tenho a minha versão do PSP A versão do PSP É considerada A mais completa Que ela tem... Se não me engano São 4 personagens a mais Sendo 2 exclusivos, né? Na versão do PSP E essa versão é considerada a mais completa Mas eu ainda prefiro a do Saturno Por causa do controle, né? Pra mim é uma perfeição total O controle do Saturno Esse jogo tem até umas curiosidades, né? Tipo... Tem... Alguns quadros de animação Que não existem em outras versões Nem no Dreamcast Pra dizer, não tem uma ideia Tem alguns filmes de animação No The Rock Quando você anda e caminha Que só existe na versão do Saturno Não existe nem no Dreamcast Muito menos no Dreamcast, né? Muito menos no Dreamcast, né? Vai lá, Dom! Vai arrumar! Sai! Vai isso! Adoro aquele tipo de cara ladrão, né? Ai... Não! Tô falando! Tô falando! Tô falando! Olha só! Demore pra ele! Vou perder a pista! Essa palavra! O Adon, ele é interessante! Ele... Ele é um dos personagens Que tava no primeiro jogo No primeiro Street Fighter Street Fighter 1 De arcade Que... Pouca gente até conhece, né? Chegou uma versão bastante famosa, né? Chegou uma versão bastante famosa, né? Até pro PC Engine TurboGrafx, também conhecido, né? Que foi, talvez, praticamente A única versão caseira, né? Nesse jogo, que foi lançado Chegou TurboGrafx, mano Pô, Dom! Para de roubar! Tirei meu body, cara! Tirei meu body, cara! Pô, maluco! Ele pega de onde o golpe dele, cara? Não acredito que ele roubou, cara! Cara, ele roubou, cara! Mas é aquele lance Legou a câmera, parceiro Começou a gravar e dar tudo errado É impressionante A máquina começa a agarrar 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 Tirei meu deitado É emocionado A máquina de captura para de gravar A câmera desliga Não é uma profissão Ele colocou a câmera Falou agora Vamos gravar Pronto! Começa a dar tudo errado Agora, recentemente Vem tentar fazer umas lives E andando só errado, cara! Não sei o que tá vendo Tava fingindo fazer umas lives Tranquilo Agora, pô, gente De tempo pra cá E só sota erro Tá merendo Segura essa merenda aí Tá difícil fazer um deitão Acho que só teve um jogo que eu não decontinuei até agora Foi só real balde mesmo Acho que teve um continuinho mesmo Eu acho que foi aquele 2TG né cara, aquele 2TG Se você não se viu... Pô, fiz um vídeo jogando 2TG no 2TG também Cara, meu deus do céu, que jogo miserável cara Caramba Sai Segura Meu deus Morre E se você não viu esse vídeo, eu convido você a assistir esse vídeo também Quando terminar de assistir esse A gente vem fazendo várias de nossas séries né, que é o Don't Fight Alguns são pedidos por vocês A maioria né, são pedidos por vocês Eu tento oferecer aí né, seguir aí as recomendações dos inscritos Mas via mês que eu faço alguma coisa aí Eu venho com alguma surpresa né, que ninguém pediu Até pra galera conhecer né Toma, cara Tô tentando fazer essa mescla né, dos jogos que vocês pegam e jogos que eu quero que vocês conheçam ou relembrem Então convido você a assistir os outros episódios dessa série Que o Don't Fight Que o Don't Fight É bem legal E deixar na descrição claro Qual jogo você gostaria de ver eu jogando aqui nessa série também Quem sabe ela não aparece né O volume de vídeo de jogos tem sido muito grande Eu peço desculpa pessoal Porque tem sido muitos pedidos Muitos jogos que a galera tem pedido E diversos sistemas O diferencial dessa série aqui justamente é isso Eu jogo nos consoles reais, eu não jogo nos emuladores Tem vários canais por aí que vocês sabem, não precisa dizer o nome né Os caras vão lá, ligam o MAMI E ficam jogando lá Pô, eu não acho tão legal né Com exceção de jogo de futuro não Eu acho que o hashtag tem que tentar priorizar jogar nos consoles reais Como é o caso do Saturno e o Play 1 né Ou jogos de Dreamcast, do Play 2, do Xbox 360 Temos que tentar priorizar Priorizar sempre jogar nos consoles reais Pelo menos eu penso assim né Posso estar até errado mas Pelo menos eu prefiro assim Então se você gosta de ver jogos De luta sendo jogados nos consoles reais Aqui é o lugar certo tá E agora é o Lousa E agora é o Lousa O Lousa é o meu melhor meio pra descender né Aí foi uma sequinha que eu vou cancha e depois eu vou ali Pela mais Não tô com a chance de faltar né Pula vem Pula, vem Pula, cara Pula 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 A gente sopa o volume caralho Quando ela pulou da manhã já Mas eu tô assistindo a certa vantagem Com controle digital É mais fácil Eu consigo é um pouquinho mais fácil de jogar do que com o contra da tela Posso fazer algumas coisas a mais A gente tem que jogar mais... Está defensiva mesmo Não pode a gente captar tanto É âmbar Estou falando, está vendo? Pega, pegou Está morrendo, está morrendo Isso aqui mesmo, está bom Essa personagem Karim Ela tem algumas sequências de combos já arrasadores Eu andei treinando um tempo com ela Vendo alguns aviões jogando E descobri que ela tem até algumas sequências de combos infinitos Outro momento vai até acabar medindo o inimigo Um dia eu posso tentar rubidizar Isso aqui nessa série Posso voltar a fazer esse jogo nessa série E tentar fazer esse combo infinito dela Muitos personagens de FightZen 3 Tem combos assim Que podem ser feitos até para a energia do inimigo E a Karim é uma delas Não tem outros Acho que eu tenha conseguido fazer Foi só com ela Tudo legal, está vendo? Se baseia mais ou menos no ensaio Então como que dá para ir até cavar o centro de cara E ela sem falar que ela é minha personagem favorita A gente está dizendo que eu estou jogando com o Ryu mais para garantir mesmo Que é o personagem mais conhecido Mas o personagem que eu mais gosto de jogar é Karim Ela e a Karim sai E a Rainbow Meeker Eu gosto muito de jogar com a Rainbow Meeker Se bem que com a Rainbow Meeker eu não tenho Tanta habilidade quanto que eu tenho com a Karim Super Mas eu era né Não sei como é que eu fazia Voltar a jogar com a Karim Para ver se eu ainda consigo fazer as coisas que eu sabia fazer Nossa É muito bom Eu gosto muito de jogar com a Karim Eu gosto muito de jogar com a Karim Nesses jogos de luta Não sei dizer porque Mas eu gosto Ela defende muito Ela tem uma sequência parecida com o Fei Long É arrasadora também Que pode fazer diversas variações Muito legal Vamos jogar com o cenário dela Eu acho que o cenário é muito legal São vários os pais se movimentando ao mesmo tempo na tela ali Tem que dar um continuinho de memória bacana Até porque eles são muito bem animados ali atrás né Só fazendo um Taichi Mestre lá em cima E aí Errando tudo aqui cara Impossionante Não Eu esqueço que o chute do Rio não é mais um cheiro É difícil fazer ele como um cheiro Porque quando ele tá perto Ele vai chute do Rio não é mais um cheiro Seita tudo Não quer pular não é Não quer pular não é Só que eu não posso acertar Não Morreu Ah Jogo muito Meio cara Esse é um jogo muito bacana Ele é tão bom Que ele é considerado por muita gente Inclusive até por mim durante um tempo Eu considero ele também O melhor Street Fighter de todos os tempos Que ele tem Nossa Todos os personagens da série Que tinham aparecido aqui então né A exceção dos Fighters 3 né Que é mais antiga Seria A história depois Então teria como os personagens Aparecerem nesse aqui Mas da saga normal Ele trouxe Todos os personagens tinham se visto né Muito legal Vocês estão vendo que eu estou jogando a versão japonesa né A versão do Saturno só saiu no Japão E o velho é chamado de Paul Rob Nessa versão Sempre foi né Saiu desde a época do Super Nintendo Quem é da antiga sabe né Começou ali né cara Quem jogou a Street Fighter 2 de Super Nintendo A versão japonesa como eu né A primeira versão que eu joguei Levou um susto quando viu Os personagens não eram trocados A gente até pensou que era Porque o jogo era uma pirata A gente falou Ah o jogo é pirata E o nome do Super Nintendo era trocado Mas não é Depois a gente foi saber Que era porque o jogo era uma pirata Depois que foi explicado melhor Ai Bicho ladrão cara Bicho alucinado cara O bicho está alucinado mano Estava ali O f*** O f*** F*** O f*** O f*** O f*** O f*** O f*** Tava ali f*** O f*** O f*** O f*** O helicóptero estava indo para os patos. Eu queria perceber e tomar para não me depender para você. Dependendo do que você tivesse. Com certeza nós vamos ver se a gente vai ter dizendo para eles também. Vamos ver se a gente vai acontecer isso também. Aaaaaai! Caramba, cara! O helicóptero é um golpe muito efetivo contra o Vega. Veja as duas primeiras inversões. Prende ele no canto e fica dando helicóptero. Ele acaba levantando o helicóptero. Isso acontece até em esclarecer isso também. Está vendo? O golpe que você faz aleatoriamente e a máquina acaba aceitando. Apenas o Vega, né? Pegou a garra. Podemos empolgar. Desgraçado, pegou. Pegou, especial. Pelo que não tira nada, cara. Especial dele. Especial máximo. Repara, deixe para que tenha um chute com ele. O golpe quase de novo, cara. Ah, mano. Eu roubou, mas você não ganhou. E agora é o pinzinho. É muito bom. Tem que ter muito cuidado, é um cara meio trapileiro. Ah, pegou lá de um olho. Mentira. Ele passa por cima da gente e joga. Ele é miserável. Não tem problema não, maldito. Eu não acredito que ele fez isso. Pô, deu um rorilho de minha sorte, maldito. O rorilho do vento pegou nele. Meu Deus! Não deixa eu jogar não. Ah! Um outro, tá? Um dia prazo. O que é isso? 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 Não, ele pula todos os especiais da rua. Como é isso? Calma, é isso, desgraçado! Maluc... Pegou! Mas numa boca... O que é isso, cara? Isso é por dentro! Chute, cara! Maluco! Maluco! O bicho tá roubando muito, cara! O que é isso, cara? Roubou em boca! O bicho até não fodeu nada! Ah! Para de tirar minha voadora, cara! Não quer perder não, cara! Maluco! O que é isso, cara? O que é isso, cara? O dele é mais forte! É, é incrível! O que é isso, né? O que é isso, não? Ele bombou, gente! O que é isso, gente? Que bicho ladrão! Vocês viram, né? Brincadeira, cara! Brincadeira, cara! Eu acho que eu colo de chuguei! Brincadeira, cara! Brincadeira! 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 Agora ela não tá roubando... Agora ele tá normal... Agora ele tá normal... Tá meio diobrado mesmo, na outra bluta, cara! Brincadeira! Vai tu fazer isso. Esse negócio dele rolar ali pra ficar parada na magia, é uma roubaria, sério. E do rio é só isso aqui, uma magia falsa. Cara, pelo amor de Deus, para de roubar uma cara... Pegou. Pô, brincadeira, cara. E agora o chefão. Bizon ou Vega, né? Como estamos jogando a versão japonesa. Sai, Ken. Vai pro espaço. Agora vamos ver que roubos o Bizon vai fazer agora. O Zonkos que vai ser o cara mais difícil nesse jogo, não. Mas é bem fácil, tem que ter cuidado quando sai com o Corpher dele, né? Felizade especial. Tentar com aquela batia como ele está agora, ele pergunta o que ele quer. Qualquer momento ele pode mandar. Ó. Pronto, que é a sua batia. Não podia não, cara. Descontrolado. Tudo controlado. Barra feira, ganhamos um round, dá pra ganhar. Barra dele tá mais fria. Isso não dá nada errado aqui. Você não roubar nada. Não, tá foa. A gente tá foa, cara. A gente acabou. Ele tá enchendo a barra verde já, cara. E aí que eu vou, tá? Diáno da água! Vamos, gente, olha. O que é isso? Você não vai, cara? Aí que, olha, cara. Você não vai, cara, cara. Mas né. Agora vai, cara. Eu, eu quei, cara. Eu estou de nogetado dele. Deus, eu quei, cara, eu sei. Eu. Eu estou, eu sou. Vou só matar ele antes daquela nova bichinha. Por que que fez isso? Que isso, pô? A gente deveria deixar aquela barra, senão já era, mano. Bom, galera, e com o final do game, como sempre, eu vou me despedindo de vocês. Agradeço por você ter assistido até aqui. Se você gostou, peço humildemente que você deixe o seu like. Se você não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, gostou de ver essa jogatina, se inscreva no canal, tá ok? E deixe nos comentários que outros jogos vocês gostariam de ver o Tio Joe jogando aqui, tá bom? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.